Nossa, bicho feio, rei do bote, vai ver, ele tá feio, novo milênio, pode acreditar irmão, só vai sobreviver escolhido, muita arma, muita droga, pouco dinheiro e pouco perdão, desse jeito mesmo, mas a nossa luta continua, aqui é sabotagem, rap nacional é nós. Viva a sabotagem, o raciocínio, 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 raciocínio. Ih, Ih, registrou já era, ah, é favela, é bela mas é fera, mas faz parte dela, tem que aprender viver por aqui se não já era, pulando aperta, Ih, registrou já era, repressão é a prova mais concreta que o sistema não suprime, nossos irmãos com crime, vida de cão. Eles queriam domínio, vai, vai, falha, falha. A vida não é só de desvantagem, humilde e malandragem, esse é o som do sabotagem. A vida não é só de desvantagem, humilde e malandragem, esse é o som do sabotagem. A vida não é só de desvantagem, humilde e malandragem, rap é o som, rap é o som, rap é o som, rap é o som. A vida não é só de desvantagem, humilde e malandragem, esse é o som. A vida não é só de desvantagem. A vida não é só de desvantagem. O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão, ali na zona sul O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão, ali na zona sul Tumultuada, está até demais a minha quebrada Tem um mano que vai levando, se criando sem falha Não deixa rastro, segue só no sapatinho Conosco é mais embaixo, bola logo esse filhinho Bola logo esse filhinho e vê se fuma até umas horas Sem miséria, tão verdinho Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo Quando clareou pra ele é de 100 gramas meio quilo Mano cavernoso, um catador eficaz Com dezesseis já foi manchete de jornal, rapaz Respeitado lá no Brooklyn, de ponta a ponta De várias broncas, mas de lucro, só leva fama Hoje decolfi, amanhã, passati, metálico Decava, zack ninja, às vezes set, galo Exemplo do crime, eu não sei se é certo Quem tem o dedo de gesso, tromba, ele é o inferno Disse muitas vezes, não, não era o que queria Mas andava como queria, sustentava sua família Vender um barato de campana, algo constante que ele insiste Na responsa não desanda, não pode tomar dúvidas Insiste, persiste, impõe que é o piolho Na zona sul é o terror, ele é o cara do morro Com a mente engatilhada, o álibi estudava Ao mesmo tempo registrava quem deixava as falhas Dizendo que os manos que foram, ficou na memória por aqui Só fizeram guerra toda hora, acontecimentos Vem revela, a vida do crime não é pra ninguém Enquanto houver desvantagem, só ilude um personagem É uma viagem, a minha parte, não vou fazer pela metade Nunca é tarde, sabotagem, esta é a vantagem Aí, rapper de fato, grita e diz O rap é compromisso, não é viagem Se pá, fica esquisito, aqui em sabotagem Favela do Canão, ali na zona sul, sim, Brooklyn Mas o rap é compromisso, não é viagem Se pá, fica esquisito, aqui em sabotagem Favela do Canão, ali na zona sul, sim, Brooklyn O dia a dia então reflete esperança E quando usava é de avoada E longe das crianças ele deslancha Tanto no campo ou na quadra Morreu mais um na sul, o boato rolava Cabreiro, ligeiro, trepado e esperto Tamanduá, quer te abraçar, quer te lançar no inferno Com o tempo se envolveu em várias áreas BNH, espraiada, Conde, Canão e Piranga Zona leste, oeste, de Araguaia e Taipas Mas é tio quem viu, viu O crime não é bombil, que acionado Ativa mais de mil utilidades Na alternativa, se eu sei, você sabe Deus ajuda, é verdade Vai na fé, não na sorte Tremendo algumas inca, foi descansando O revolve não se envolve, né Loki Sem banca, sozinho, do tipo Zé Polvinho Até na missa de domingo Tava indo rezar Se arrependeu e pá E aí ladrão e aquela lá Nem dá, tô devagar Passasse uma semana E tudo começava E no lugar que nasceu A fama só aumentava Não era o pab escobar Mas era o cara e pá Num camilhão A profissão não exige calma O crime é igual o rap Rap é minha alma Deite-se no tichão Abaixe em suas armas O teu rap é compromisso Não é viagem Se pá fica esquisito Aqui sabotagem Favela do canão Ali na zona sul Sem bloqueio O rap é compromisso Não é viagem Se pá fica esquisito Aqui sabotagem Favela do canão Ali na zona sul Sem bloqueio Hoje choveu Nas estraianas A polícia sai do pé Polícia sai do pé Mas mesmo assim Ninguém sabe de nada A polícia sai do pé Que eu vou dar um pé Só sabe voltar em um bom lugar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano sabotagem Vou seguir sem pilantragem Vou honrar, provar No Brooklyn Tô sempre ali Pois vou seguir Com Deus, enfim Não sei qual que é Se me vedam reto Trinta carapé Do piolho Vem descendo lá na condfeve Big clack Em podcast Black Só de arma pesada Em pé nem mata Nem violenta Da minha quebrada Basta Eu registrei Vim cobrar Sangue bom Vou em pé E a quem tem Não vai tirar a ninguém Meditei Mandando som Com os irmãos da Fultana Volta ao canão Se os homens Vim Espaço grandão Rap é o som Embora lá no morro Só louco A união Não tem fim Vai moscar Se envolve Jão Já vi seus privetes Dizer que rap Quer curtir Ouvir te fortalece Não esquece Quem conclui é o mestre Basta Que longe vou Vem com o dolo Dou pra conseguir Forte dor Tem que ser por E não voltar Sujou Bem-vindo ao inferno Aqui é raro Eu falo sério Pecados Antiquista e mortal Matifaria E aí meu Vai batalhar Tenta a sorte Seja forte O seu destino Aqui resolve Raul é cabulinho Sua saudade Fez da vida Por aqui De mente erguida Sem mentira Com malícia Me passou lição de vida De um bom lugar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano Sabotagem Vou seguir sem pilantrage Vou honrar Provar No Brooklyn Tô sempre ali Pois vou seguir Com dois Deixar a simples Gostavam mais de ouvir E aprender Até que Fatalidades Com certeza É o seguinte Sempre assim Maquia velha E que maldade Se percebe aqui Cruzado é falsidade Estupim Dois mil graus É ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca vale Experiente É santo amar O apiritu O pobre Sofre mais vive A chave é crescer Resposta Aquele que infringe A lei na Blitz O pobre tratado Como um cafajeste Nem sempre Polícia que respeita Alguém Em casa invade A soco fala Baixa ou você sabe Maldade Uma mentira Deles Dez verdades Momentos Ocular é respeito Estilo um cofre Só leva os mortes Filhos do vento Um super homem Lá cada vez Tem um largado Atrás do poste Quando inflama É capaz de entregar O irmão pros homens Fui já se jogue O VAPS Não se envolve Anda só Nasso respeito É lei também Melhor Tipo maneira Estilique Exige uma furquíria Rap é milidia O integrante da família Com uma ideia fixa Que atinge a maioria Que ainda acredita Plano PP de feria Hoje quem pratica Tá ligado Que é o que liga Porque vira Do ano 2000 pra frente Comente do passado Pisando no futuro Vivendo no presente Há três tipos de gente Os que imaginam o que acontece Os que imaginam o que acontece Os que não sabem o que acontece E nós que faz acontecer No bolo glacê Unido a gente fica em pé Dividido a gente cai Quem falha cai Bumbini vai 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 A colaboração no sol É a carta na mesa Aqui rima Black Alien Sandrão É leão Sabotagem A vontade Na balada Desde ontem à tarde A habilidade É o álibi No beat Ganja a man Zé Gonzales Quem tá no erro sabe Cocaína no avião da FAB Ninguém vai deter o poder O crime Delacrime De Niterói SP PHD THC No país de FHC Dream Team Da rima Essa união Me dá autoestima Mestre das armas Do microfone É esgrima Vê se me entende O estudante aprende O professor ensina O verbo que fortalece Como vitamina Contamina Da nova velha escola Como o vírus É bola Piat Rebola Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano Sabotagem Vou seguir sem pilantragem Vou honrar Provar No Brooklyn Tô sempre ali Pois vou seguir Com Deus Sobrevivendo o inferno A obsessão é alternativa Eu quero o lado certo Brooklyn Sul Paz eu quero Prospero Eu vejo o fim Pro abandono Seixão rolando Ninguém aqui nasceu com dono Mas por enquanto Ainda tem muita mãe chorando Alguns parando Trampando ou se recuperando Do eterno sono Tipo Rafinha e o Adrilo Milagre em dobro O livramento Vem pros manos Tem que ter fé aqui Sim Tem que insistir Humilde Só assim Para progredir Enfim Quero juntar-se com os manos Que protestaram Preconceito Daquele jeito Eu sei que vou traçar os planos Cantar pra mim e os manos Eu me emociono Eu não me escondo Me levantando Como deve ser Lá vem polícia Sai da pista Sela a vista Bebe Andar de monte A chave A cara é ter deus em mente Longe daquela E dois pente A quem não precisa Entende Sonic, psicone, ágil, livre e resistente Grupo em sul Eu não sou sobrevivente Agente 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 Nossa vontade Um bom lugar 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 Um bom 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 lugar Se encontrói com humildade É bom lutar Aqui é o mano Sabotagem Vou seguir Lá no barrigo Lá no barrigo Reparei que na periferia A maioria dos moradores São gente pobre Carente de cultura própria O terceiro mundo Tem sido cruel Eu vejo as marcas Do sofrimento Nos rostos brasileiros É sabotagem Cada pessoa tem A sua história E o respeito É o que faz prevalecer Vai na fé, nego Olhe por mais um nessa terra Senhor do bom fim Sem ter medo de colar Cheguei no sapatinho Trabalhador, ladrão Irá se divertir Sou sabotagem Há tempos que Jesus pede assim Por que não? Mais uma vez Esse conselho sim Vou seguir Mais uma vez Esse conselho Eu vi